por possível participação no homicídio de Larissa. Um carro capotou e caiu dentro de um córrego em contagem na região metropolitana. Eu converso agora ao vivo com a repórter Nesh Castro. Nesh, boa noite pra você. Alguém ficou ferido aí nesse acidente? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. A motorista de 25 anos teve ferimentos e escoriações leves, mas não houve outras vítimas porque ela estava sozinha no carro e não atingiu ninguém durante o acidente. Ela estava na Avenida Nacional em contagem, quando de repente ela capotou o carro e caiu dentro do córrego. Nas imagens é possível ver os bombeiros retirando ela de dentro do carro, fazendo todos os atendimentos. Ela é imobilizada, retirada através de uma maca e é atendida por uma equipe do SAMU. Então dá pra perceber exatamente onde o carro parou. Não tinha muitos amassados no carro, mas ainda assim ela conseguiu sair sem muitos ferimentos, só com escoriações leves, felizmente. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles ainda não sabem qual foi a dinâmica do acidente, mas esse foi o fim, que felizmente sem nenhum ferimento. Eu volto com você. Eu imagino o susto dessa moça ao cair nesse córrego. Obrigada pelas informações, né, Ed? Obrigado. Obrigado.